Para falar sobre dois casos, duas crianças que morreram em Balneário Camboriú. As famílias suspeitam de negligência. Grace Cezemel está em frente ao Hospital Municipal Ruti Cardoso e está acompanhando este caso. Grace. Exatamente, Caleb. A gente acompanha esse caso de perto. Mais cedo eu conversei com as duas mamães dessas duas crianças que acabaram morrendo em menos de 24 horas aqui no Hospital Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú. Eu começo falando do caso mais recente, do bebê que morreu na manhã dessa segunda-feira. Ele tinha apenas seis meses, o Eliade Lubick Rosa, e ele acabou sendo enterrado na manhã de hoje na cidade de Camboriú. Eu conversei com a mamãe dele, a Aline, ela me relatou que ainda no sábado tinha buscado atendimento para o bebê na cidade de Camboriú, mas como ele não teve uma melhora, ela acabou trazendo ele aqui para o Hospital Ruti Cardoso na madrugada de domingo. Segundo a mãe, o bebê estava com diarreia e com falta de ar, mas após uma avaliação médica, ele foi liberado, ele foi para casa. Os médicos relataram que fizeram exames clínicos que tiveram um parecer normal, por isso a criança foi liberada. Acontece que a mãe foi para casa, o bebê acabou não melhorando com a medicação, a noite ela acabou voltando para cá, na noite de domingo, por volta das oito horas da noite. Ela traz novamente o bebê, aí ele já estava numa situação mais grave, segundo a mãe, ele já foi colocado no oxigênio, ele chegou a ficar estabilizado durante a madrugada. Foi encaminhado inclusive para o quarto com a mãe, mas depois ele piora e aí ela acabou tendo que pedir socorro novamente para a equipe que estava de plantão. Nós vamos ouvir agora então o relato da mãe do bebê, a Aline Lubbock, que fala agora aqui no Balanço Geral. Vamos acompanhar. Era umas três horas da manhã, eu senti meu filho ofegante de novo, faltando ar. Depois eu chamei, eu disse, meu filho está precisando de oxigênio, elas vieram de novo, botaram o negócio no nariz dele, oxigênio. Deram duas vezes o remédio para ele, não era o soro, mas foi inventado direto na veia o remédio. E daí ela saiu, disse, daqui a pouco eu volto. E nesse daqui a pouco eu volto, eu comecei a gritar, não deu 15 minutos, meu filho já estava se passando, já estava sem conseguir respirar. E eu comecei a gritar, socorro, socorro, meu filho, socorro. E eles demoraram para vir, eles demoraram. E quando veio, o médico falou para mim, calma, calma, deu calma, calma, tu não está vendo? Olha meu filho, olha a cor dele, ele está se passando. Ele falou assim, tá, calma. Ele olhou para a enfermeira que veio junto no quarto e falou assim, vai lá e pega o remédio. Ele falou, que nem precisa doar, faz alguma coisa. Eu sabia que meu filho estava precisando de uma reanimação, que ele já estava se passando. E quando ele pegou meu filho no colo, ele jogou assim no colo da enfermeira. O meu filho ali, ele já se torceu todo, eles saíram correndo para tentar reanimar meu filho. E depois eles olharam para mim, nós tentamos de tudo. Como que eles tentaram de tudo, vocês não ficaram em cima do meu filho? Meu filho morreu dentro do hospital, num quarto comigo pedindo socorro. Como isso, meu Deus, como isso? O relato é de uma mãe que acaba de perder um bebê de apenas seis meses. Então a gente também se solidariza com as famílias, porque sabe que é um momento muito difícil até para falar. Então o pequeno Eliade, de seis meses, acabou morrendo aqui no hospital na manhã de segunda-feira. E como eu disse, ele foi enterrado hoje pela manhã na cidade de Camboriú. E esse também não foi o único caso, como falamos anteriormente. Também tivemos uma outra morte que foi registrada aqui no hospital Ruth Cardoso, na manhã de domingo. Quando morreu o pequeno Theo Francisco Neumann, de apenas um ano e nove meses. Eu também conversei com a família do Theo mais cedo. Eles me relataram que o Theo foi trazido aqui para o hospital Ruth Cardoso em busca de atendimento na quinta-feira da semana passada. A mãe dele me relatou que ele estava com algumas manchinhas pelo corpo, com falta de ar. Mas ele foi mandado para casa após uma consulta, uma avaliação médica, e ele acabou voltando para casa. A mãe disse que mesmo com a medicação o pequeno Theo não melhorou. Por isso, no sábado, a família procurou atendimento na UPA, aqui do bairro das Nações, em Balneário Camboriú. E aí ele foi encaminhado aqui para o hospital Ruth Cardoso, ainda no sábado. Ele já estava em um estado grave. Em menos de uma hora, assim que ele chegou aqui, segundo a mãe, a criança acabou sendo entubada. Foram feitos exames, né? Na madrugada ele chegou a apresentar uma certa estabilidade, mas depois ele piorou, né? Os médicos tentaram reanimar a criança, o bebê, mas ele acabou não resistindo e também morreu. Foi solicitada uma vaga de UTI pediátrica para o Theo, mas não deu tempo dele ser transferido. Isso segundo o hospital Ruth Cardoso. A mãe, ela alega, né, que quando procurou atendimento na quinta, ela alega, né, que já deveriam ser feitos esses exames complementares, que foram feitos no sábado, e acusa o hospital de negligência médica. A mãe me disse que o hospital passou para ela, que a causa da morte da criança foi pneumonia, e a mãe registrou um boletim de ocorrência na polícia. Bom, e mais cedo também nós conversamos com a direção aqui do hospital Ruth Cardoso. A prefeitura chegou a emitir uma nota ainda ontem, lamentando as mortes, prestando assistência, disse que foi prestada assistência necessária, que os atendimentos foram de forma rápida e conforme a gravidade dos casos. Esses óbitos que aconteceram, eles foram encaminhados pela direção técnica do hospital para a comissão de óbitos materno-infantil, que é uma comissão permanente do hospital, onde essas mortes, esses óbitos, devem ser investigados. Depois dessa análise, eles seguem para a comissão regional para serem investigados, e aí sim a gente vai ter certeza da causa da morte das duas crianças. Sobre a liberação desses casos, o que a direção do hospital falou? Que o Theo não indicava a gravidade na primeira vez, quando ele veio consultar na quinta, por isso que ele foi liberado e voltou para casa, não apresentava essa gravidade. E no segundo caso do Eliade, o bebê de seis meses, na primeira entrada, segundo o hospital, ele apresentava diarreia, estava com os sinais estáveis, e volta no fim do dia, aí sim com um estado de saúde mais grave. O que a direção do hospital imagina nesse primeiro momento? Que os dois foram vítimas de infecções abruptas, que tiveram uma evolução muito rápida. Inclusive, eles disseram que o estado de Santa Catarina está com um decreto, desde abril desse ano, das síndromes respiratórias agudas graves, e devido a essa evolução muito rápida, não deu tempo dos bebês serem encaminhados a UTIs neonatal, por conta dessa evolução. Quem vai falar agora com a gente, então aqui no balanço geral, é a diretora aqui, geral, do hospital Ruth Cardoso. Vamos acompanhar. O que a gente imagina e vai ter ali as investigações nas comissões de óbito, são infecções abruptas, infelizmente com um desfecho muito rápido, abrupto, que não foi possível referter. E isso a gente vai precisar continuar como vão ser investigados nessas comissões de óbitos. E essa evolução muito rápida, e a gente tem, desde 29 de abril, publicado em Santa Catarina, um decreto sobre as síndromes respiratórias agudas graves, que acometem o Estado, desde março e que em 29 de abril, o Estado de Santa Catarina publica esse decreto de situação anormal no Estado, com casos graves e alta ocupação dos leitos de UTI, pediátrica, neonatal e adulto. Então, essa situação no Estado vem desde abril decretada em decreto de emergência. Bom, essa foi a Cíntia Sorgato, ela que é diretora-geral de gestão hospitalar aqui no Hospital Municipal Ruth Cardoso. Ela também me relatou que nos dois casos não se trata de infecção hospitalar. É claro que agora esses casos serão investigados, Caleb, para que se descubra de fato qual foi a causa da morte dessas duas crianças, desse bebê de apenas seis meses e do pequeno Theo, de um ano e nove meses. A gente aproveita mais uma vez para dizer que se solidariza com as famílias, porque sabemos que é sim um momento difícil, que ninguém está preparado e agora a gente segue acompanhando os desdobramentos desses casos, Caleb. Muito obrigado, Grace Cezemel, pelas informações. Nosso lamento às famílias que agora choram a falta das crianças e claro que as investigações, elas devem acontecer. Nós vamos cobrar isso aqui no Balanço Geral, porque a nossa responsabilidade é com a informação, a apuração dos fatos, a vida, as vidas. Elas não voltam mais. Agora só as lembranças, o cheirinho dos bebês em casa, os dias que estiveram com seus pais e familiares. Essa é a grande verdade. E continuamos aguardando o resultado específico do laudo da identificação do que teria causado a morte dessas crianças numa evolução assustadora, que preocupa, eu acredito, qualquer papai e mamãe. E olha, em Itajaí, dois casos de meningite bacteriana em crianças da mesma escola foram confirmados. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, apesar disso, não há surto da doença. Os dois casos foram confirmados em um bebê de nove meses e em outra criança de sete anos. No entanto, as bactérias não são iguais. Mesmo assim, as amostras foram enviadas para análise do Laboratório Central de Saúde Público, lá sem, lá em Florianópolis. E de acordo ainda com a Diretora de Vigilância Epidemiológica, ou a Diretoria, as duas crianças estão estáveis e a orientação é para que os pais mantenham a carteira de vacinação em dia. No caso de Balneário Camboriú, até uma certa similaridade à questão da comparação de alguns sintomas em um dos bebês. Mas nada pode ser, claro, taxativo, definitivo, antes de um laudo específico por parte da análise médica. situação que preocupa em Itajaí, em Balneário Camboriú, o nosso lamento, porque é realmente revoltável.